Boa noite, boa noite, boa noite, galerinha, estamos aqui ao vivo pelo canal do Conceito Play, estamos aqui iniciando nossa live de resolução com questões da OS, eu trabalhei e vou trabalhar aqui com vocês, questões da OS de geometria, o nosso assunto da live aqui é especificamente geometria, que é justamente o assunto que mais cai na prova da OS, então já estamos aqui, já foi colocado aqui para a gente o link, por favor, vocês podem, nesse exato momento, estou aqui acompanhando aqui pelo chat, me avisem aí se esse link que foi enviado agora, se já está sendo possível vocês baixarem o material, manda aí para mim aí no chat, se está tudo certinho, se dá tudo ok, se dá para baixar o material através desse link que já foi, acabou de ser postado aí, boa noite, temos aqui já mais de 50 pessoas aqui ao vivo com nossa live de matemática, logo após a gente vai ter live com a parte de biologia com o mestre Davi e aí vocês vão ter também, durante toda essa semana, nós estaremos aí, pronto, a Gabi já está dizendo que já deu certo, tudo ok, belezinha. Então durante toda essa semana, pessoal, o curso Conceito vai distribuir e vai disponibilizar lives de resoluções das provas da OS, com questões que podem ser cobradas aí na prova da OS, já nesse domingo, agora a nossa prova, e aí vai começar especificamente agora comigo, a nossa primeira questão, né, inclusive aqui, ó, quanto tempo o Carlinha está colocando aí, boa noite para você, falou minha beleza, boa noite, queria já fazer aqui a propaganda para vocês, ó, nós estamos aqui, ó, com a nossa semana do Black Friday, já iniciamos aqui todos os cursos, todos os cursos do Conceito Play, né, ou seja, todos os cursos que nós já temos gravados para a OS, para a URCA, para a ENEM, para particulares, estão em promoção, né, então já passando aqui já para colocar aqui a promoção, que já está todos os nossos cursos online, já com desconto, você pode entrar em contato já pelo nosso site, conceitoplay.com.br, e aí você já verifica todos os valores já com desconto de Black Friday, já fazendo aqui logo a nossa propaganda aqui já para a nossa primeira questão, e já está na tela, né, a primeira questão, então vamos lá resolver, boa noite aí, ó, boa noite Damino, boa noite aí, ó, Edilson também, Yane também, boa noite, deixa eu falar com todo mundo aqui, né, Neto, Belezinha, Carlinha, mais uma vez aqui, boa noite, deixa eu ver se eu esqueci alguém, Letícia também, cheiro mulher, boa noite, Gabi, tudo ok, tudo ok, então vamos começar logo aqui com a nossa primeira questão, beleza? Vamos aqui, ó, deixa eu organizar, boa noite, Michelinho também, vamos aqui, ó, primeira questão, vamos lá, porque temos aqui já uma galerinha já ao vivo aqui com a gente. Pessoal, nessa minha primeira questão, a análise aqui comigo, diz aí o seguinte, ó, assinale a opção que corresponde à medida da altura do tetraedo regular, cuja aresta é 3 metros. Pessoal, toda vez quando você pegar alguma questão, boa noite Ana Flávia, toda vez quando você pegar alguma questão falando especificamente sobre o tetraedro, atenção, todas as questões de geometria espacial, ela é necessário, obviamente, fórmula. Especificamente o tetraedro regular, você precisa saber algumas formulazinhas. Quais são as formulazinhas que você precisa saber? Você precisa saber que a altura do tetraedro, a altura do tetraedro é lado raiz de 6 sobre 3. Primeira revisãozinha, já coloquei logo aqui uma questão de geometria espacial para a gente começar logo legal aqui, ó, com todo mundo que está ao vivo aqui conosco. Oi, Maria Laís, boa noite. Então, pessoal, aqui você já vai anotar aí, ó, a altura do meu tetraedro regular é L raiz de 6 sobre 3. Se ele disse para mim que a aresta é 3, então você já pode aqui, ó, onde tem L, você já pode colocar 3, que é justamente a aresta, né, ó. E aí eu venho aqui, ó, e faço cancelamento e a gente já consegue resolver nossa primeira questão marcando o item B, a altura do tetraedro, questãozinha, gabarito letra B, questão da US aí, né, é uma questão da US, né, aplicada aí alguns anos atrás, né, não sei especificamente, né, qual foi o ano dessa questão, posso até informar para vocês já, já, deixa só verificar aqui, ó, questão de 2018, essa primeira questão aqui resolvida, basicamente, o aluno tinha que saber a fórmula para aplicar exatamente essa e resolver essa questão, tá certo? Então, a questãozinha aqui, ó, muito de boa, a gente já vai logo para a nossa próxima questão, questãozinha 2, que vai dizer aí o seguinte, ó, V1 é a medida do volume da esfera, cuja medida do raio é R, então vamos lá, volume de esfera. Natan, o que que é o volume da esfera? O volume da esfera nós temos aqui, ó, ó, já começamos, já estamos aqui já ao vivo, ó, volume da esfera, a fórmula é 4πr³ dividido aqui, ó, para 3, fórmula do volume da esfera, certo? Ele já disse que o raio é R e ele está chamando de V1 a minha primeira esfera, então vamos colocar aqui, ó, V1, primeira esfera aqui para a gente. Natan, V2 vai ser minha segunda esfera, e o que que acontece nesse V2? V2 é o volume da esfera, cujo raio é R sobre 2, então no lugar lá do raio eu vou colocar, ó, R sobre 2, mas lembrando, volume da esfera aqui tem que ser elevado a 3, né, ó, cubo aqui, ó, elevado a 3, e a gente divide por 3 porque a fórmula é essa. A minha pergunta é qual a relação entre os dois volumes? Mais uma questãozinha aí da UES, ó, que você precisa descobrir quantas vezes o primeiro volume está em relação ao segundo volume. Natan, o que que tu vai fazer? Eu vou resolver só isso aqui, ó, vai ficar 4πR³ sobre 2³, 2³ é 2 vezes 2 vezes 2, e vai dar 8. Natan, e ainda tem aqui, ó, o 3 na parte de baixo, né, ó, tanto o 3 como o 8 fica na parte de baixo. E aí eu chego à conclusão aqui, pessoal, que quando a gente compara o primeiro volume com o segundo volume, a única diferença entre esses dois volumes aqui, ó, é exatamente esse 8 que está na parte de baixo. O que que significa isso, Natan? Significa que se eu pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, nós vamos ter exatamente que é 8 vezes aqui, ó, o grandão, ele é 8 vezes o pequeno. E o pequeno é o quê? 1 oitavo do primeiro. Eu posso, inclusive, ó, resumir isso aqui tudo, ó, e chamar isso aqui de V1. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, Natan, isso aqui é o V1 sobre 8. Então, o V2 aqui, ó, é 1 oitavo de V1. Natan, então, baseado nisso, o que que a gente vai marcar? Ó, olhando para os itens aqui, ó, vocês estão vendo que todos os itens começam com V1, né? Então, quando a gente faz aqui, ó, meio pelos extremos, chegamos à conclusão que o volume 1 é 8 V2. Gabarito aqui para a gente entender, segunda questão aqui resolvida, basicamente o aluno teria que ter o raciocínio aqui de volume de sólidos. No caso aqui, ó, é o volume de uma esfera. Então, ó, pensa comigo, Natan, a OS adora colocar questões de geometria relacionando objetos. E para a nossa, de certa forma, até um pouco para ajudar, ela não contextualiza tanto. Então, ela não vai tratar isso como objeto. Ela vai dizer que é uma esfera, ela vai dizer que é um cone, ela vai dizer que é um cilindro. Ela sempre vai colocar dessa maneira. Ele não vai tratar isso e contextualizar quanto é uma história, porque a prova da OS é mais tradicional e tem aquela ideia direta, né? Então, ele vai pedir uma coisa em relação à outra. Então, se for uma questão de geometria, normalmente é ou você pegar e saber as fórmulas e mexer nas fórmulas, ou simplesmente você pegar as fórmulas e desenhar de acordo com o texto. Aqui, no caso, essas duas questões que eu fiz aqui, não foi necessário o desenho, né? Só era a aplicação da fórmula. Então, duas questõezinhas aqui para a gente. Nela mesmo, ela ajuda. Não entendeu aí o final. Vamos lá de novo aqui, Flavinha. Tu perguntou aqui mais uma vez. Eu fiz o volume da primeira, né? Está aqui, o volume da primeira, exatamente com raio R. Quando eu fiz o volume da segunda, ficou R sobre 2. Quando eu resolvi, esse 2 aqui, quando elevou ao cubo, deu 8 na parte de baixo. Quando eu analiso a fórmula, né? A fórmula que você está visualizando lá, ó. Lá no finalzinho. Quando eu analiso essa fórmula, eu vejo que tem um 8 na parte de baixo. Então, o que significa isso? Que essa parte aqui, ó. Vou até colocar de marcar texto, ó. Essa parte aqui, ela era exatamente o volume 1, né, ó. Era exatamente o volume 1. Então, se a única diferença do volume 1 para o volume 2 é justamente esse 8 aqui, ó. Que está aparecendo na parte de baixo. Então, eu posso dizer que o volume 2, ele é 1 oitavo, na parte de baixo, o 8, ó. 1 oitavo do primeiro volume. Então, por isso que aqui, ó, fica exatamente isso aqui que eu coloquei, ó. Volume 2 é 1 oitavo de volume 1. Por isso que na hora que eu faço o meio pelos extremos, eu chego a essa conclusão aqui, ó. Que o volume 1 é 8 vezes o volume 2, tá certo? Seria exatamente dessa forma, viu, Flavinha? Qualquer coisa, se tu me avisa aí, se deu, para tu entender a resolução dessa questão. Estamos aqui ao vivo, 75 pessoas ao vivo aqui com a gente. Muito prazer, né, prazer, meu nome é Natan. Para quem não me conhece, sou professor de matemática aqui do conceito. E estou tratando aqui essa live com resoluções, com questões da OS. Beleza? De nada, vamos para frente. Questão 3. Seguindo aí o padrão, vamos lá. Questão 3 aí diz o seguinte. O volume, chama, Sarinha, vamos lá. O volume em metros cúbicos de um poliedro, ele colocou aqui já para a gente, né, ó. Esse poliedro, ele é um poliedro convexo e os vértices dele estão no centro do cubo, cuja medida da aresta é 1. Natan, o que é isso? Vamos lá comigo, ó. Eu vou colocar aqui o cubo. Vamos desenhar aqui o cubo, ó. Aqui a gente tem o cubinho, tá certo? Olha aqui o cubinho. E ele disse para mim, vamos aqui, ó, desenhar aqui o cubo. E ele disse para mim que o meu poliedro convexo, ele tem vértice que está no centro das faces do cubo. Bora botar aqui o centro de cada face do cubo, ó. Aqui é o meio, aqui é o meio, aqui é bem o meio. Aqui em cima, lá atrás e aqui na frente. Que poliedro é esse, ó? Vamos ligar aqui, ó, para vocês visualizarem até melhor, ó, para vocês entenderem quem é esse carinha aqui, ó. Literalmente, o desenho é esse, tá, ó? É esse que seria o desenho. Natan, que sólido é esse aí que a gente está vendo? Vocês estão vendo, nesse exato momento, um sólido que nós chamamos de octaedro. Ele possui oito faces e é uma pirâmide em cima de outra pirâmide. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o octaedro. Exatamente aqui para vocês, ao viviacores. Natan, o que a questão quer saber nessa questão? Então, ele está dizendo que a aresta do cubo vale um, todos os ladinhos do cubo valem um metro, né, ó. Um metro. A pergunta é qual é o volume desse sólido que eu acabei de desenhar aí, ó, nessa minha, nesse meu esboço que eu acabei de montar para vocês. Natan, tu acabou de dizer para mim que essa imagem aí é duas pirâmides, né? Então, o volume de uma pirâmide, volume de uma pirâmide, é a área da base, vezes a altura, dividido para três. Mas como eu tenho duas pirâmides coladas aí, ó, então não esquece de no final você dobrar, tá bem? Você vai dobrar as duas pirâmidezinhas aí, ó. Show, 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 show. Natan, tu vai colar essas duas pirâmides. Beleza, tudo bem. Qual é a área da base dessa pirâmide? Vocês estão vendo que eu pintei aqui de preto a base dessa pirâmide, né? Quem está visualizando essa imagem de cima, está vendo de cima, ó, aqui a tampa, tá, ó, aqui a tampa. E aí vocês estão vendo de cima a seguinte base, ó, exatamente essa que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo exatamente essa imagem aqui, ó. Lembrando que esse lado aqui vale 1, tá certo? Natan, essa base aí é que tipo de figura? Essa basezinha aí, pessoal, a gente tem aí tipo um losango, né, ó. E se é o ponto médio de cada lado, então eu posso dizer que aqui é 0,5. Aqui é 0,5. Então, ó, estão vendo que aqui é um triângulo retângulo? Se você tem um triângulo retângulo em que dois catetos são iguais, obrigatoriamente a minha hipotenusa vai ser o mesmo cateto acompanhado de raiz de 2. Para quem não sabe essa dica, anota aí, ó, triângulo retângulo que possui catetos iguais L e L, hipotenusa L raiz de 2. Dica do Natanzinho, dica aqui para o S para te ajudar na tua aprovação. Natan, ó, dois lados iguais, hipotenusa é L raiz de 2. Então, isso aqui, ó, é 0,5 raiz de 2. Aqui também vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, Natan, eu já sei que essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo que é um quadrilátero, ele não é somente um losango, né, ó. Ele vai ser um quadrado porque todos os ladinhos vão ser 0,5 raiz de 2. Tudo bem? Então, a minha base dessa pirâmide é um quadrado de lado 0,5 raiz de 2. Então, ó, a base da minha pirâmide é a área do quadrado, que é 0,5 raiz de 2 ao quadrado, ó. Isso aí é a minha área da base. Natan, quem é a altura da pirâmide? Se eu estou considerando que ela está no centro, da metade para cima, essa altura é 0,5, né, ó, porque a altura total é 1 metro. Então, já sei que a minha pirâmide aqui, ó, é 0,5 também. Natan, isso aqui ainda tem que dividir para 3, e no final ainda tem que dobrar para a gente achar a resposta aí correta, tá bom? Olha que bacana, olha que show, questãozinha aqui, ó, muito de boa que eu estou trazendo aqui para vocês. Natan, e agora o que você vai fazer? Olha, se liga aqui no que eu vou montar para vocês, ó. Vocês estão vendo que vai ficar 0,5 ao quadrado, né, ó? 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Você ainda tem que multiplicar por 0,5, e no final tem que multiplicar por 2, e tudo isso ainda tem que dividir para 3, tá certo? Tudo isso aí você ainda vai dividir para 3 aqui embaixo, ó, beleza? Vamos lá agora terminar a continha. Natan, ó, o que vai ficar? Eu vou ter o 0,25 vezes 2. Quando eu multiplicar dá 0,5, né, ó? E 0,5 vezes 0,5 vai dar exatamente, mais uma vez aí, ó, o 0,25. Natan, ó, mais uma vez aqui para ficar legal, ó, para você entender perfeitamente e não ter nenhuma dúvida, ó. Quanto é o dobro de 0,25? É 0,5, né? Aqui, ó, para a gente. Quanto é o dobro de 0,5? O dobro de 0,5 é 1. E aqui embaixo, ó, fica sobre 3. Então, Natan, a resposta final seria 0,5 sobre 3. Só que quando eu olho para os itens, nenhum item está com o número decimal. E aí, o que eu faço, ó, para bater o item, ó, eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, quanto é o dobro de 0,5? É 1. E quem é o dobro de 3? É 6. E aí, aqui, ó, chama papai. Agora o item aqui é o meu item A. O volume desse meu sólido está aí, ó, prontinho e feito aí para a gente. E está aí todas as demonstrações para que você possa acompanhar a resolução, compartilhar aí para todo mundo, ó. E Natanzinho está mostrando aqui para vocês como é que se resolve geometria espacial sem figuras. Eu estou desenhando aqui para você. Você está pegando a resolução e está anotando aqui, ó, as dicas aqui, dicas do Gama, para justamente você fazer uma ótima prova nesse domingo. Belezinha, pessoal? Entenderam? Manda no chat aí, ó, que eu estou acompanhando aqui o que vocês estão falando. Manda aí no chat, me avisa aí se deu para entender. Qualquer partezinha que precisar aqui, eu faço alguma explicaçãozinha e a gente segue aqui logo, continuando resolvendo aqui as minhas questões, tá certo? Então a questão 3 aí, ó, uma questão de geometria espacial, mais uma vez, né? A gente fez 3 questões de geometria espacial logo no começo aqui dessa live, logo para te ajudar, logo nesse início, aqui de noite, já começando aí, tá certo? Tá show demais, entendeu? Genial, deu certo. Diz aí, desenho, desenho desse é osso, né? Esse primeiro, é da primeira questão, deixa eu ver... Como é aí, Letícia? Eu não entendi. Esse 1... Sim, é da questão, ó, de 1 metro, ó, ele falou aqui no texto. 1 metro, belezinha? Bora para frente aqui, então, ó, próxima questão. O que que a gente tem aí, ó? Agora, acompanha o texto. Natan, ele vai dizer o seguinte, ó, questão 4. Uma reta paralela a um dos lados de um triângulo equilátero intercepta os outros dois lados, determinando um triângulo menor e um trapézio. Natan, ó, temos agora, pessoal, uma questão de geometria plana. Temos que desenhar. Como é que a gente desenha? Vamos lá comigo, ó, mais uma vez, ó. Ele disse que você tem que desenhar um triângulo equilátero. Então, já vou fazer o primeiro desenho. Triângulo equilátero. Desenha aqui o triângulo equilátero. Olha aqui, ó. Fazendo aqui o triângulozinho equilátero. Bem de boa. E ele disse o seguinte, ó, eu vou colocar uma reta paralela a um dos lados. Natan, qual dos lados eu vou fazer? Eu não sou nem besta, eu vou fazer só paralela à base. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma reta paralela à base. Na hora que eu passo essa reta paralela à base, vocês estão vendo que eu acabei de criar um triângulozinho menor em cima e um trapézio na parte de baixo. É isso que ele diz, ó. Na hora que eu passo a reta paralela, ele intercepta dois lados, ó. Encostou aqui, encostou aqui. E ele cria um triângulo menor. E ele cria aqui, ó, um trapézio. Tá certo? E aí ele vai dizer o quê? Os quais têm o mesmo perímetro. Então, ele já deu para mim uma informação aí super importante. Ele já está dizendo para mim que o perímetro, vamos colocar aqui, ó, essa informação, ó. O perímetro do triângulo, o perímetro do triângulozinho, vou botar assim, ó, triângulo menor é exatamente igual ao trapézio, que é a parte de baixo, né, ó. O trapézio, vamos aqui, ó, o trapézio. Eles têm o mesmo perímetro. Natan, o que a gente vai fazer aqui, ó? O que ele vai dizer aqui na questão? Ele vai dizer que ele quer a razão entre a área do triângulo menor e a área do trapézio. Ele quer saber exatamente a diferença de um para o outro em relação à divisão, né, porque razão é divisão. Tudo bem? Natan, como é que tu vai fazer isso? Pessoal, ó, ele disse aqui no início, vou até voltar aqui para vocês, ele disse que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo equilátero. Se eu passo qualquer reta, qualquer reta paralela à base, obrigatoriamente esse triângulozinho que está na parte de cima, ele tem que ter as mesmas medidas de ângulos. O que que o triângulo equilátero tem, ó? O triângulo equilátero tem aqui embaixo, ó, 60, 60 e lá em cima é 60. Automaticamente, ó, para fazer aqui com vocês, ó, vou até puxar para cá, ó, para não ficar, vou puxar para cá. Vocês estão vendo, ó, aqui, ó, 60, tá bom, ó? E aí lá em cima, aqui, ó, exatamente aqui, ó, nesse lugar aqui, ele vai ter um ângulo também de 60. Por que, Natan? Porque esse ângulo aqui de baixo e esse ângulo que vai ficar aqui em cima, eles são ângulos correspondentes. Então, aqui, ó, essa medidazinha aqui vai ser 60 e aqui, pelo fato de aqui embaixo ser 60, aqui também a gente vai ter 60, tá bom? Então, o triângulozinho de cima, ele é um triângulo equilátero também. Então, se eu chamar esse lado aqui de X, aqui é X e aqui é X também. Então, já sei que o perímetro do triângulo menor é 3X, né, ó, que é exatamente a soma dos três lados, 3X. Natan, continuando aí, ó, em relação ao triângulo grandão, que ele disse aí, ó, que é o triângulo, é, em relação ao trapézio, né, desculpa, o trapézio. Como é que fica aí em relação ao trapézio? Se ele disse, pessoal, que isso aqui é um trapézio, esse ladinho aqui, ó, ele é exatamente igual a esse. Então, se eu chamar isso aqui, ó, de A, aqui também tem que ser A, tudo bem? Tem que ser justamente esse mesmo valor. Natan, e aqui em relação à parte da base, quanto é que seria essa base aqui, ó, para que eu possa colocar na minha questão? Não, pessoal, ó, esse pedaço aqui que está aqui embaixo, ele corresponde a A mais X. Aí você diz assim, Natan, por que que é A mais X? De onde é que tu tirou esse A mais X? Vou mostrar para vocês aqui, ó, desenhando por fora, tá, ó, para você entender perfeitamente por que que aí embaixo é A mais X. Aqui é X, né, ó, então se eu partir aqui, ó, e eu partir aqui, eu já sei que aqui é 60 e A aqui também é 60, tudo bem? Natan, A aqui eu já disse que é A, os dois ladinhos aqui, ó, é A. Como é que eu posso afirmar que isso aí é A mais X? O mesmo valor que é lá em cima é aqui embaixo, ó, então se lá em cima é X, aqui embaixo também é X. Esse pedacinho daqui para cá, ó, ele vale X. Só que aí, pessoal, aqui eu tenho um triângulo 30, 60 e 90, assim como eu expliquei para vocês naquela hora que tem o triângulo 45, 45 e 90, nós temos o triângulo também chamado de 30, vamos chamar aqui, botar aqui, ó, 30, 60 e 90. Se eu tenho a hipotenusa A, obrigatoriamente, o que fica oposto a 30 tem que ser a metade da hipotenusa. Então, aqui, ó, vai ser A sobre 2. E lá do outro lado, Natan, é A sobre 2 também. Por que, Natan? Porque este triângulo 30, 60 e 90 é o triângulo que é o triângulo L, 2L, L raiz de 3. É o triângulo que a UES também adora trabalhar. É o triângulo 30, 60, 90. O triângulozinho, casa-pio, 30, 60, 90, sem entrada e sem juros. É a dica aí para essa questão. Então, se ele me deu a hipotenusa, que é A, ela é o dobro de alguém. E alguém é esse, alguém que é a metade dele. Então, por isso que aqui embaixo, ó, fica A sobre 2, tá certo? E aí, como eu vou juntar esses pedaços todos aqui, ó, metade com metade, dá um A inteiro. E com o X que está aqui na parte de baixo, ó, fica A mais X. Por isso que a minha base aí, ó, vai ficar A mais X. Então, isso aí, ó, está demonstrado aí para dizer para vocês por que que embaixo eu coloquei a base do trapézio de A mais X. Quanto é o perímetro do trapézio? O perímetro do trapézio é você somar todos os lados do trapézio, né? Então, aqui, ó, A mais A mais A é 3A. E o X, Natan, esse X de baixo com esse X de cima dá igual a 2X aqui, ó. Esse aqui para a gente é o perímetro do trapézio. Já dava para dizer que seria A mais X para que é equilátero e a base teria que ser igual aos outros... Aos outros... Exatamente, também, ó. É outra maneira de a gente confirmar aí também, né, Neto? Perfeitamente. Aqui eu só provei e acabei fazendo aqui, ó, uma dicasinha do triângulo que a Ué se adora colocar nas suas provas, que é o triângulo 30, 60 e 90. Tá certo? Natan, tudo bem. Aqui a gente chegou a essa conclusão e agora eu vou saber quem é o X, né, ó. Eu vou passar o 2X para cá. Vai ficar 3X menos 2X igual a 3A, ó. Então, X é 3 vezes o A. A gente acabou de descobrir quanto é que vale X. Natan, qual é a pergunta? A pergunta na questão que ele quer saber é qual é a razão da área do triângulo menor. Quem é o triângulo menor? Esse aqui de cima, ó, e esse triângulo, né, equilátero, qual é a área do equilátero? A área do equilátero, ó, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá certo? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que quem é o lado desse equilátero, né, X? Então, ó, a razão entre a área do menor, a área do menorzinho, vai ficar, ó, X ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É a área do pequenininho. E a área do grandão que ele quer saber aí, ó, que é justamente a área da área do trapézio, né? Ele quer a área do trapézio. Vamos colocar aqui embaixo, ó, a área do trapézio. A gente tem aqui, ó, a fórmula. Como é a área do trapézio? É base maior, vamos botar assim, ó, A mais X, mas quem é X, né, 3A? Então, ó, A mais 3A somado com a base menor que é X, que é 3A de novo. Olha aqui, ó, showzinho aqui pra gente. Base maior mais base menor vezes a altura. Natan, quanto é essa altura desse meu trapézio? Vocês lembram, ó, que aqui, ó, eu tinha que calcular o triângulozinho 30, 60 e 90, né, ó? Se o L é A raiz de 2, então aqui a minha altura vai ser A raiz de 2 vezes raiz de 3, né, ó? Essa é exatamente a minha altura, a altura do trapézio, ó. A raiz de 3 sobre 2. Eu tô colocando na fórmula do trapézio, ó, base maior mais base menor vezes a altura e tudo isso ainda dividido pra 2. Isso aqui é a fórmula geral aqui pra gente. Natan, só organiza agora, porque tá tudo aí com X e com A e ele quer a resposta tudo com a mesma letra, né, ó? Então, eu vou até aqui, ó, onde tinha X aqui antes, ó, eu vou colocar um A, tá bom, ó, pra ficar tudo em função, né, aqui, ó, porque o X é 3A, então vai ficar 3A ao quadrado, né, ó, pra deixar todo mundo com a mesma letrinha, tá certo? Vamos lá pra terminar agora a questão. Vou puxar aqui pro cantinho, ó, pra gente resolver. Natan, como é que vai ficar? A, fração lá de cima, ó, quando você elevar ao quadrado, vai ficar 9A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Essa aqui é o resultado lá da fração lá de cima, tudo bem? Natan, e a fração aqui de baixo, como é que fica aqui, ó? Pessoal, se você juntar esses A's que estão aqui, ó, se a gente juntar aqui, ó, A mais 3A mais 3A, vai dar quantos A aí? A gente vai ter 7A, a gente vai ter aí o valor de 7A, vamos botar aqui embaixo, ó, 7A vezes A vezes raiz de 3, e embaixo aqui, ó, não tem esse 2 vezes 2 aqui, ó, esse 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Natan, tu vai cancelar agora, né? Agora é a hora que eu cancelo tudo, pessoal, ó. Raiz de 3, cancela com raiz de 3. 4, cancela com 4. A ao quadrado, cancela com A ao quadrado, cancelei aí, ó. Natan, os únicos números que sobraram aí, ó, em cima foi o número 9, e embaixo foi o número 7. Portanto, a razão de um pelo outro aí, pessoal, tá no gabarito letra D aqui, ó, 9 sobre 7. Natan, tu resolveu essa questão aqui, ó, demorou um tempinho mais. Mas, pessoal, não esqueça que quando se trata de vestibular da U.S., não existe mais aquela ideia de que eu tenho que resolver uma questão com o mesmo tempo do Enem. Tem questões da U.S. que levam um tempo maior. Eles colocam isso porque tem menos questões da prova, e matemática também, ó, só são 10 questões, né, comparada ao Enem, por exemplo. Então, por isso que a gente vai ter questões de matemática da U.S., que a resolução você pode passar 6, 7, 8 minutos pra gente resolver a questão, né? Então, aqui, ó, nessa questão, a gente acabou tendo que saber quanto era o perímetro, quanto é o valor da área, né, do meu trapézio. Então, por isso que acabou demorando um pouco mais. Mas a resolução dela, ó, eu tentei colocar aqui tudo bem explicadinho e tudo bem detalhado pra que vocês pudessem entender exatamente cada pontinho que foi utilizado aqui nessa questão, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, já rodei esse, desenho doido, bicho. Deixa eu ver aqui mais, aqui, o que vocês estão comentando aqui no chat que a gente está verificando aqui, né? Então, é as questões da U.S., né, que vocês já conhecem, né? A prova da U.S. já tem aquela, toda aquela fama, né, dela, que ela possui. Que dor de cabeça por essa questão, né? Daí a resolução dela. A questão é linda, não é de Deus. Daí a questão 4. Pessoal, vamos pra próxima questão? Vamos lá, próxima questão. Deixa eu colocar aqui, né, já na tela pra vocês. Natan, além de não ser fácil, ainda é difícil. Jamil, é a questão U.S. sendo S, né, ó. U.S. sendo S. Então, o negócio aí é você pegar, entender a parte teórica, né? O que que por trás dessa questão de informação nós temos. A questãozinha, nós temos agora a questãozinha aqui, ó. É, 7.15, né? 7.15 aqui, ó, rapidinho. Vamos lá, um abraço pra tua mãe, Clarice. Um cheiro pra ela, deixa eu aparecer aqui, ó. Cheiro, mãe da Clarice. Obrigado aí pelo Ibope. Vamos lá, pra frente. Próxima questão. Vai dizer o seguinte, ó. Pessoal, uma questãozinha de geometria analítica, tá? Questão de analítica diz o seguinte, ó. Eu tenho a reta de equação, tá aqui, ó. Ela intercepta essa parábola. Natan, o que que significa isso? Significa que se eu tenho uma reta encostando numa parábola, significa que eu posso, nesse caso aqui, achar o ponto em que teve o cruzamento. Natan, como é que eu acho o ponto em que teve cruzamento? É só você fazer um sistema. Então, ó. Dica pra questão de analítica. Se você tem equações de gráficos, de reta, parábola. Eu tenho aqui, Natan, eu tenho uma circunferência. Independente. Se você tem a equação e quer saber o momento em que um encostou no outro, interceptou, cruzou. É só você pegar e fazer sistema. Igualar um com o outro, tá certo? Então, aqui, ó. A gente vai fazer sisteminha, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal. Eu vou isolar o valor do y, tá bom? Aqui da primeira. Eu vou passar o y pro outro lado. Vai ficar assim, ó. Y é igual a x menos 3. Tá? Primeira equação. Y é igual a x menos 3. E eu vou pegar essa informaçãozinha aí que vocês estão vendo. E eu vou substituir na outra ali, ó. Vou só repetir aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma e substituir na outra. Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó. E eu vou substituir aqui nesse y. O que a gente tem? Vai ficar assim, ó. A gente vai ter x menos 3 é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Tá bom? Menos 3, corta com menos 3. Passo x pro outro lado. Eu vou ter que x ao quadrado menos 2x. E agora, menos x. E não ficou nada lá do outro lado. Então, fica igual a zero. Então, a minha equaçãozinha do segundo grau vai ser a equação. Vamos ajeitar aqui, ó. Vai ser a equação x ao quadrado menos 3x igual a zero. Natal, o que significa isso? Significa que se você for resolver essa equação do segundo grau aqui, ó. Se eu colocar em evidência o x, vai ficar exatamente assim, ó. Ou x é zero. Ou x é igual... Então, x menos 3 é zero, né, ó. Então, x é 3. Se você fizer delta e báscara, você vai encontrar essas duas respostas. Ou zero ou 3. Tudo bem? São as duas possíveis respostas aí. Natan, mas se o x for zero, quem é o y? Aí você retorna, ó. Para essa partezinha aqui, ó. Você vai retornar para essa partezinha aqui, ó. Se o x for zero, vou ter que o y é zero menos 3. Então, o y é menos 3. Então, o meu par ordenado é zero e menos 3. Mas se o x for 3, na hora que você substituir lá na funçãozinha lá, lá que está lá no início, né, ó. Essa aqui é a função, né, ó. Aqui é a equaçãozinha. Então, se o x for 3, vai ficar resposta zero, né, ó. Então, quem é o par ordenado? Quando o x for 3, o y vai ser zero. Então, essa minha reta, ela intercepta a parábola em dois pontos. Nesse primeiro ponto e nesse segundo ponto que vocês estão vendo aí, ó. Zero e menos 3 e 3 e zero. A pergunta é, esses dois pontos, aqui é P1, aqui é P2. Nessas condições, é correto afirmar. Item A, a medida do segmento de extremidade P1 e P2 é 3 raiz de 2? Ele quer saber, pessoal, qual é a distância do P1 para o P2. Na geometria analítica, existe uma fórmula para calcular a distância entre pontos. Qual é, Natanzinho, a fórmula de distância de pontos? A fórmula é xA menos xB ao quadrado mais yA menos yB ao quadrado. A fórmula é essa, pessoal, de distância de pontos da geometria analítica. Então, a gente vai lá, ó, raiz quadrada, ó, raiz quadrada de quem? Bora subtrair aqui os x, né, ó. Bora subtrair, ó, 0 menos 3, ó, 0 menos 3 e eleva o quadrado. E agora os y, ó, menos 3, menos 0, menos 3, menos 0. E a gente eleva aqui, ó, a 2. Tudo bem? Então, aqui, ó, ficou o quê? Menos 0 de P1 para P2. É exatamente aí, pessoal, o item A aqui, ó, de P1 para P2 é o item A. Deu uma travadinha aí, foi, meu povo? Deu uma travadinha aí, bora esperar aqui. Vai que foi só um leve momento e a gente pega e retorna aí. Mas vocês estão me escutando, né, aí? Ou não? Como é que tá? Só o áudio aí que tá ok? Vamos ver aqui, né? Então, aí tá a nossa primeira questão aqui resolvida. Vamos esperar aí para ver se foi só um pequeno surto aqui na internet, né? Vamos ver se só foi isso aí mesmo, tá certo? Aí, ó, gabarito aí, letra A. Voltou, pronto, voltou. Foi só um pequeno, só um pequeno momentinho, né? Que deu aí uma travada. Mas agora voltou, né? Tudo ok, né? Agora, então, pessoal, ó, em relação, não sei se vocês chegaram a acompanhar aí o que eu fiz no final, né? Mas aqui, ó, só para explicar aqui novamente, ó. Ele simplesmente pegou e eu calculei a distância. Vamos aqui só para deixar bem claro, né, ó. Eu fiz a distância daqui para cá, ó. Eu fiz do zero até o três, ó. Do zero até o três. Que é pegando o xzinho ali, ó. Até a Clarice... É verdade, Clarice. Tá normal agora. Pronto, show. E aí, ó, foi só um momentinho aqui de... Que tentaram nos derrubar, mas não vão nos calar. Vamos lá, de novo. Eu fiz do zero até o três no primeiro momento. E no segundo momento eu fiz do menos três até o zero. Aqui, ó, do menos três até o zero. Aí eu só joguei na fórmula, ó. A formulazinha é essa aí, ó. E aí, por isso, caiu de novo? Aqui para mim está normal. Não sei se para vocês... Como é que está aí em relação a isso, né? Porque pelo menos aqui para mim está tudo ok. Mas vocês vão me falando aí se ainda está... Se ainda está travado. Tá bom? Mas vamos lá. Eita, meu Deus. Caiu de novo. Está normal por aí. O Guilherme está colocando. Voltou. Está normal. Olha, meu povo. Ah, está normal. Vamos ver. Mas enfim, meu povo. Vocês entenderam a questão? Então, a gente colocou aqui, ó. Só a parte de... Como faz a distância do x para o x. E do y para o y. Deu ali embaixo, ó. Raiz de 18. Deixa eu até sair aqui, né? Deixa eu passar para cá, ó. Deu raiz aqui de 18, né, ó. E aí, com essa raizinha aqui de 18, a gente chegou no 3 raiz de 2. Por isso que o gabarito aí, ó. Foi a nossa letra A, que falava exatamente sobre essa distância entre os dois pontos. Está certo? Fica aí. Pronto. Agora está resolvida a nossa questão. Beleza? Vamos para a frente. Vamos para a próxima questão. Vamos esperar que não tenha nenhum problema mais uma vez, né? Vamos lá. Próxima aí, ó. Próxima questão. Vai dizer aí o seguinte. O Wes está temendo de medo. Estamos chegando. Vamos lá. Próxima questão. Mais uma aí, ó. De geometria analítica. Natan, o que essa questão está querendo saber aí de acordo com essa informação? Vocês já perceberam que, tipo, chega nesse momento aí, quando dá nessa faixa de 7 horas, 7 e meia, parece que eu acho que fica sobrecarregado, né, a internet. Eu acho que deve ser isso. Estou supondo, tá? Aqui no estúdio, eu acho que deve dar uma sobrecarga aqui. Aí, por isso que começa a dar umas travadinhas aí. Mas, pelo menos, vocês estão falando aí que já voltou ao normal, né? Então, vamos em seguida aí, ó. O que acontece nessa questão 6? Ele vai dizer que, em um plano unido, no sistema usual de coordenadas cartesianas, a soma de coordenadas dos pontos da reta y igual a x, cuja distância até a reta é igual a 3, né? Eu fico entregando a prova e dá nisso, né? O pessoal fica, meu Deus, que é isso. Vamos lá. Continuando. Então, ó. Ele está dizendo para mim, nessa questão, que ele me deu aqui, ó. Essa reta, olha a informação aqui da reta, ó. Detalhe, eu já vou colocar ela no formato certo, que é o x na frente, o y depois, mais 2 igual a 0. Olha aqui, ó. Bem de boa, que me é a reta. E ele está dizendo para mim que a distância dessa reta para o ponto aí, ó, que ele está colocando, tem que ser igual a 3. Natan, como é que a gente vai fazer, porque ele está colocando aí no enunciado, né, ó, a soma das coordenadas desse ponto em que o y é igual a x? Qual é a equação, né, da reta em relação ao ponto, né? Ele está colocando aqui, ó, a distância de uma reta, que é igual a 3, para o ponto. Natan, quando é que isso aí acontece? Vamos lá comigo, ó. O texto não diz que y é igual a x? Se y for igual a x, pessoal, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, com essa informação e dizer o seguinte, ó, x mais 2 vezes x. Eu posso dizer que esse y aqui é x, ó, porque a própria questão disse que eles são iguais. Mais 2 igual a 0. Tudo bem, ó? Eu peguei essa informaçãozinha aí, ó, e onde tinha y, eu taquei logo aí um x, ó, para vocês visualizarem comigo essa informação, tá bom? Agora, vamos lá. Natan, qual é a equação? Guarda essa informaçãozinha aí, ó. Guarda ela lá. A pergunta é, qual é a equação da distância de um ponto para uma reta? A equação é essa, tá, pessoal? Anotem aí, ó, anotem aí, é o módulo da equação da reta dividido pela raiz quadrada dos coeficientes aqui, ó, a² mais b². Isso aqui, ó, é exatamente a equação da distância de um ponto para uma reta. O que que o texto já me deu? O texto já me deu aí, ó, a reta, tá aqui a retinha já, ó, no ponto, ó. No papo, tá certo? Ela já me deu essa informação aí da questão. Natan, e agora o que que tu vai fazer? Eu vou pegar esses dados que a questão me deu e eu vou jogar essa informação aqui dentro da equação, tá certo? Eu simplesmente vou pegar isso e vou jogar aí na equação. Então, vamos lá, substituir aqui, ó, bem direitinho aqui para a gente, ó. Vai ficar, ó, Natan, ele disse que era x, ó, já substituindo com a reta, tá, ó, vou colocar aqui a reta, ó. x mais, no lugar do y, como eu disse, ó, é 2x, né, ó. 2x mais 2. Isso aqui, ó, fica aqui em cima. Natan, e na parte de baixo, na parte de baixo aqui, ó, é os coeficientes da reta, ó. É quem está aqui na frente e quem está aqui, ó. Quem é o a da função aqui, ó, dessa minha reta? É 1, né, ó. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Quem é o b? É quem multiplica o y. Quem é que multiplica aqui o y? Clon, que na realidade virou x, foi o 2, né, ó. Foi igual ao 2. E tudo isso é igual a 3, porque a questão disse que a distância era igual a 3, tá certo? Eu já estou igualando aqui a 3, por conta que o enunciado já me disse essa informação, tá certo? Feito isso, bora somar, ó. Aqui em cima, aqui em cima, vai dar 3x mais 2. Em módulo, né, ó, módulo 3x mais 2, tá certo? Isso aqui embaixo, pessoal, ó, vai dar raiz quadrada de 5. E quando raiz quadrada de 5 multiplicar por 3, vai dar 3 raiz de 5. Então, esse aqui, ó, são os meus valores aqui que vocês têm nesse momento. Acho que está dando uma travadinha aqui de novo. Vou até falar aqui para ver se está travando também para o restante aí do pessoal. Deixa eu avisar aqui o pessoal aqui também da... Vamos aqui, ó. Vamos dar... O roteador aqui, vamos lá. Não sei se para todo mundo travou aí também. Travou aí para todo mundo também? Natan, pode repetir só o começo? Não, Raim, travou, foi. Para uns está travando, outros não, né? Não sei como é que está aí em relação para vocês. O que foi que eu fiz aí desde... Pronto, ó. Para a Raim, parou. Mas teve para a gente que pessoas não pararam, né? Evelyn, vou falar de novo aqui para ti, tá bom? O comecinho, ó. Ele disse para mim que o x e o y são iguais. Ele quer saber exatamente qual é a soma das coordenadas em que esse primeiro ponto aqui, ó, tem exatamente a distância para essa reta ser igual a 3. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Onde tinha y, eu taquei x. Eu coloquei aí x porque ele disse que era a mesma coisa. Tudo bem? Está tudo ok aí, ó. Pronto, o Filipinho está aqui também ao vivo, né? Só a imagem que está um pouquinho embaçada. Deve ser só mesmo a internet. Pessoal, ó, como... Aí, Evelyn, ó. Como x é igual a y, como x é igual a y, e no lugar desse y aqui, Evelyn, ó, eu coloquei x, ó. Tu está vendo que bem aqui assim, ó, ficou exatamente x, ó, na hora que eu fiz. Está certo? Aí, eu botei na equação da distância, porque ele quer saber exatamente... Ele disse, né, no texto, ó, que a distância de todos os pontos é igual a 3. Está certo? Então, por isso que eu montei aí, ó, é por isso que nem apareceu y na hora da equação. Foi só esse detalhezinho aí que você está visualizando. Está certo? Acho que agora deu para compreender aí esse comecinho aí para ti. Tudo bem? Agora, vamos lá. Nathan, o que você vai fazer agora para resolver essa questão? Pessoal, ó, eu... É módulo, né? Como é módulo, então lembre-se, Esse valorzinho aqui, ó, ele pode ser tanto positivo como negativo na parte de dentro. Então, ó, atenção. Toda vez quando tu tem módulo, dica aqui, ó, toda vez quando tu tem módulo igual a alguma coisa, você tem duas possibilidades. Ou você pega, ou você pega esse valor aqui, ó, e deixa do jeito que está. Ou então, a minha segunda possibilidade, ó, é você fazer exatamente isso, ó, trocar o sinal. São duas possibilidades quando você tem uma equação modular, está certo? A equação modular tem exatamente essa estruturazinha que você está visualizando aí. Então, vamos lá, ó. Minha primeira possibilidade, ó, minha primeira possibilidade é repetir do jeito que está. 3x mais 2 igual a 3 raiz de 5. Aí, eu passo o 2 para o outro lado, e vem o 3 dividindo, né? Então, vai ficar 3 raiz de 5 menos 2. tudo isso aqui, ó, tudo isso dividido por 3. É a minha primeira possibilidade. Quando tu divide isso aqui, vamos só organizar, ó, pode ficar assim, ó, raiz de 5 menos 2 terços. Natão, o que foi que tu fez? Eu apenas fiz isso aqui, ó. Eu dividi o 3 com 3, por isso que ficou raiz de 5. E o outro, ó, ficou menos 2 terços. Apenas estou dividindo e quebrando aqui em duas partes. Tá certo? Esse aqui seria a minha primeira resposta. Meu primeiro valor de x é s. Natão, qual é a segunda parte aí da parte modular? O s gosta de trabalhar assuntos que normalmente a gente não vê no Enem, né, ó. Então, aqui a gente tem, ó, um exemplo de uma equação modular. Isso que eu estou fazendo aqui no finalzinho. Tá certo? A outra possibilidade é você pegar, repetir aqui, ó, vou repetir o 3x mais 2. E onde a gente tinha aqui o valor positivo, olha o que ele diz aqui, ó. Você coloca ele sendo negativo. Tá certo? Então, vai ficar menos 3 raiz de 5. Tá certo? Quando agora eu passar para o outro lado, vai passar assim, ó. Vai ficar menos 3 raiz de 5. O 2 passou para o outro lado, ó. Fica menos 2. E aqui, ó, você divide tudo por 3. Qual é a minha segunda resposta que é possível para essa situação? É menos raiz de 5, porque eu dividi o 3 por 3, menos 2 terços. Então, aqui, ó, seria o meu segundo valor para x. Tá certo? Eu tenho o meu primeiro valor, que seria esse. E o meu segundo valor seria esse aí. Natan, baseado nisso, que tu acabou de mostrar, o que que a questão quer saber? Ele quer saber a soma de todas as coordenadas. Coordenadas, pessoal, é você pegar todos os valores de x e de y e você somar. Você está verificando comigo que eu acabei de encontrar dois valores para x, né? Então, a gente vai acabar encontrando dois valores para y. Depois, você vai somar todos eles para encontrar a resposta. Então, vamos lá agora para terminar a nossa questãozinha. Aqui, ó, o que que a gente vai ter nessa circunstância aqui, ó. Eu descobri o x, né? Ó, vocês lembram que x é a mesma coisa que y, né? O texto diz, né? Ó, o valor de x é a mesma coisa do valor de y. Então, Natan, para que eu possa descobrir quanto é todos os valores possíveis, eu tenho o quê? A soma, né? Ó, vou colocar aqui a resposta final, ó. Ele quer a soma de todas as coordenadas. Então, ó, meu primeiro x é 5 menos raiz de 5 menos 2 terços. Esse é o valor de x. E o y é o quê? O y é igual. Então, tem outro também, ó. Tem outro também, porque x é igual a y. Qual é o meu segundo valor para x? O meu segundo valor para x é aquele lá de baixo, lá no cantinho, ó. Menos 5 menos 2 terços. E agora, eu vou somar com o outro valor do y, que tem que ser exatamente a mesma coisa, né, ó. Menos raiz de 5, né? Vou botar aqui, ó. Menos raiz de 5 menos 2 terços. Tá certo, ó? Até porque que tem 4 respostas? Porque eu tenho um valor de x, então, tem um valor de y. Se eu tenho um segundo valor de x, eu tenho um segundo valor de y. Então, é como se eu estivesse somando todas as possibilidades aqui, ó. Tanto x como y aqui para vocês. Tá certo? Natan, quando tu faz isso, acompanha aqui comigo, pessoal, para a gente terminar, ó. Raiz de 5 positivo, corta com raiz de 5 negativo. Raiz de 5 positivo, corta com raiz de 5 negativo. E aí, não ficou menos 2 terços somado com menos 2 terços, com menos 2 terços e menos 2 terços? Quando a gente somar, a gente repete o denominador e soma na parte de cima. Quando a gente somar na parte de cima, a gente tem aqui, ó, menos 8 sobre 3, que é exatamente o nosso gabarito da letrinha D aqui resolvida e pronto. E tchau. E está aqui a questão resolvida. Essa questão aqui, né, ó, mais uma de geometria analítica, né? Eu fiz aí três questões de geometria espacial, fiz uma de geometria plana e agora a gente fez aí uma sequência de duas questões com geometria analítica. Pessoal, estamos aqui finalizando, literalmente aqui, ó, gostaria de agradecer vocês. Vocês vão ter agora um momento de biologia, né, a partir de agora, né, com o professor Davi Elisiário. Eu coloquei aqui para vocês, a questão apocalíptica, né? Estão colocando aqui. Pronto. Netinho, pronto. Perfeito. Valeu, Letícia. Pronto. Então, a nossa questão aqui, ó, eu resolvi seis questões com vocês. O material que eu disponibilizei tem mais seis questões, tá certo? Vocês podem tentar resolver. Eu posso até depois liberar para vocês as resoluções das outras seis questões que eu tinha preparado aqui. Fiz logo um material logo com doze questões, porque eu sabia que não ia dar para resolver todas, né? Mas ia ficar um grupinho de questões aí para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Guilherme, um abraço aí para você. Iane aí também, o cheiro, um abraço. Oi, Carlinha aí, diz aí. Um abraço também, Netinho aí também, de boa. Ingrid, um cheiro também para vocês. Acompanhe agora o mestre que vai vir logo em seguida para resolver as questões aí dele de biologia e mostrar para vocês que também o conceito tem aqui excelentes professores. E não esqueça que você pode assinar o nosso curso, né? que está com vários descontos aqui da Black Friday. Vocês podem aqui acessar e ter esses descontos comprando esses nossos cursos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Manda resoluçãozinho, viu, Carlinha? Cheiro para vocês. Beijo, Pietro. Cheiro, mulher. Tchauzinho. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.